Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Online. Hoje eu quero falar de novo deles, dos Griffers, sim, essa raça que enche o saco de todo mundo no Red Dead Online. Já foi pior, mas enfim, né, hoje tá melhor, mas de qualquer maneira eles ainda estão por aí. Caso você não saiba o que seria um Griffer, é aquele jogador que simplesmente vai lá e te mata sem qualquer motivo aparente no jogo. Você tá lá, é preocupado com seus próprios objetivos, ele vai lá e te mata. Se for, pelo menos, tivesse alguma razão, né, sei lá, se você tá numa carroça fazendo a venda e o cara vem atacar a sua carroça porque, obviamente, ele tem a ganhar com aquilo, ok. Isso não é considerado uma Griffer, o cara tem um motivo, né, ele quer alguma coisa ali, ele quer os seus produtos, qualquer coisa do tipo. Mas quando você tá lá, parado, andando, fazendo, se preocupado com a sua própria vida, de repente o cara vem e te mata simplesmente porque ele quer. Porque simplesmente ele não tem nada pra fazer, a vida dele é uma merda e ele quer descontar essa frustração da vida dele nas outras pessoas. Então, esse é o Griffer. E eu já fiz um vídeo identificando, mostrando os tipos de Griffers que a gente acaba encontrando na Red Dead. E, cara, mais uma vez, eu topei mais recentemente com dois Griffers e ele sempre se encaixa naquele tipo que eu já previamente classifiquei, cara. Ele não tem como fugir, é sempre a mesma coisa. E aí, eu resolvi gravar esses meus dois contatos com esses dois Griffers porque vai reforçar aquilo que eu venho falando em vários vídeos, né. O primeiro é aquele no qual eu já apelidei, né, o jogador de Fortnite. Caso você não saiba, eu fiz um vídeo falando que esse típico Griffer é aquele cara que entra no Red Dead, não faz noção nenhuma do que tem que fazer. E aí, sei lá, a única noção que ele tem de jogo é algum jogo popular, e no caso seria o Fortnite, que no caso é você atirar na primeira coisa que anda, né. Basicamente, essa é a regra do Fortnite, né, como qualquer Battle Royale, se não é só amigo ou é seu inimigo, vamos atirar, vamos matar. E é isso, pronto, esse é o objetivo do jogo, matar e ficar por último ali no caso, né. Não precisa pensar muito pra poder entender as regras de um Battle Royale. Ele entra no Red Dead, acha que é a mesma coisa, tá perdido, vai lá, encontra um monte de gente andando, ah, acho que eu tenho que matar, não é possível, vai lá, atira e, cara, sempre é a mesma coisa. Aí, no caso, eu tinha acabado de chegar em Double Width, acho que eu ia fazer alguma missão ali diária, agora realmente eu não lembro. Depois eu tava passando e, de repente, o cara vai lá e me mata do nada, falei aí, meu Deus, lá vamos nós de novo. Olhei o nível do cara, o nível do cara era baixo, 30 e alguma coisa, agora eu não lembro. Falei, mano, o que que esse cara, com esse nível ridículo perto do meu, é tipo 10 vezes menos que o meu praticamente, tá querendo comigo, velho? Ele, tipo, como eu disse, ele não tem noção nenhuma do que tá fazendo. Se ele quer encrenca, meu filho, vai encontrar alguém do seu mesmo nível, vai tentar fazer alguma coisa, não vai provocar um cara que tem 10 vezes mais nível que você. Não só eu, como outros jogadores e também até imprecisos, ou seja, tudo que se mexia, o fulano lá atirava, ou seja, qual é o nível de complexidade do cérebro dessa pessoa, no caso. Acho que não deve ser muito evoluído, não sei. Enfim, e aí eu falei, mano, vou lá, vou dar as boas recepções ali, matei uma, matei duas, matei três, achei achando que tava abalando, nem lembro quantas vezes eu matei, não foram muitas. Mas enfim, aí eu falei, mandei, e aí, bro, volta pro Fortnite porque esse jogo aqui não é pra você, cara. Você não tem ideia do que tá acontecendo aqui. E aí, como, né, eu vou deixar aí no vídeo essa resposta, né, a breve conversa, então eu vou perceber que realmente, eu acho que era uma criança mesmo, e, ou seja, aquele típico jogador de Fortnite que não faz ideia do que tá se passando, e mais uma vez se encaixa em mais um daqueles tipos de grifers que eu fiz no vídeo lá atrás. Coisa era tão insana que ele alegou que tinha, essa conta dele era uma segunda conta, que ele tinha uma outra conta que ele tava super evoluído. Falei, mano, desculpe, você não tá super evoluído, isso aí não tem nada a ver com nada, porque, primeiro, se você realmente tivesse uma segunda conta, primeiro, não teria motivo pra você estar jogando nessa, enfim. Mas, de qualquer forma, você saberia que provocar uma pessoa que tem dez vezes nível a mais, que tem acesso a armas, acesso a receitas, acesso a cartas, enfim, acesso a tudo, muito mais evoluído do que você, é uma idiotice, simplesmente, você ir lá provocar essa pessoa pra tentar bater de frente, porque você não vai conseguir absolutamente nada. E, segundo, teve um momento ali que eu tava parado, e, de repente, ele tentou me acertar, só que ele tinha subido ali numa casa, porque eu achava perto da prisão que ficava ali próximo ao cartaz de procurado. E, uma vez que você esteja próximo ao cartaz de procurado, o que acontece? Você fica inviabilizado de sofrer dano, né, e também de causar dano, você fica meio transparente ali, e, obviamente, você não vai... e o cara não fazia ideia disso, e ele tentou me matar ali, ele subiu, ficou do lado do cartaz ali, invisível, eu, obviamente, fiquei invisível pra ele, ele tentando me acertar, ou seja, o cara tava viajando, cara, mas, enfim, é mais um daqueles exemplos, só pra deixar claro, mais um daqueles exemplos de Griefer, que é o tipo de jogador de Fortnite que cai de paraquedas no Red Dead Online. Mas o segundo caso... Ah, meu Deus, esse segundo caso foi o caso mais hilário, mais... eu não sei nem como definir, cara, porque o pessoal conhece, né, eu fiz alguns vídeos aqui a respeito do Texas Man, e qual é o objetivo do Texas Man? O cara que vem me grefar, que vem me encher o saco, eu falei, ah, beleza, você gosta disso, então? Beleza, então, vamos entrar no seu jogo. E eu faço a pessoa sentir do próprio veneno, se ela vem me matar do nada, ah, beleza, aí eu começo a matar essa pessoa, começo a matar essa pessoa, até ela realmente pedir arrego e cair fora do server. Já teve vários vídeos aí, vários não, mas pelo menos uns quatro vídeos, eu, né, transvestido do Texas Man, fazendo essa limpeza no server, e mais no início desse ano, aconteceu um outro fato muito, digamos, histórico, eu diria, de um bando inteiro vim me encher o saco, acho que era uns sete, seis, agora eu não lembro, vim me encher o saco, e até o líder desse bando era autoproclamado adorador, né, amava o PVP, que não sei o que, ou seja, é o tipo de jogador que vai te encher o saco, porque simplesmente ele gosta de encher o saco, enfim. Aí eu falei, ah, beleza, então você gosta de PVP? Gosta de encher o saco dos outros? Então vou dar o que você gosta tanto. E aí eu fechei o meu bando, mais um outro, ou seja, fechamos dois bandos, porque inicialmente eu tava sozinho contra seis, acho que seis, agora cinco, agora não lembro, e eu falei, nossa, caramba, vocês são fodas mesmo, né, quando estão em vantagem numérica, realmente vocês adoram PVP. Então vamos inverter a lógica dos negócios. Então eu fechei um bando inteiro, sete pessoas, mais um outro bando, mais sete, ou seja, 14 candamos, consegui fechar dois bandos, pra ir atrás dos caras, e os caras pediram a récula. Falei, ué, de repente pararam de não gostar, não gostam mais do PVP? Não tô entendendo. Enfim, a ideia é simplesmente fazer com que o cara prova do próprio veneno até pedir a récula. Não, eu não gosto mais, eu sou griefer, mas desse jeito eu não gosto de ser grifado, porque o griefer não gosta de ser grifado, essa é a lei. E cara, como eu disse toda vez, todo griefer, inclusive eu falei no meu vídeo ali, definindo os griefer, né, todo griefer tem por essência a covardia. Todo griefer é covarde, a não ser quando seja um cara que não tem ideia do que tá acontecendo, né, tipo esse aí do jogador de Fortnite, o griefer clássico, ele é covarde por essência. E aí o que aconteceu? Eu estava lá caçando o pântano, aí vem um cara, me matou do nada, né, na verdade eu quis fazer com que ele gastasse munição, né, ele acertou uns tiros em mim, não me matou, eu fui lá, consegui tomar um tônico, mas eu fiquei meio que provocando ele, eu fiz que ia atirar nele, ficava mirando nele, ficava andando de lá pro outro, ele estava dando uns tiros em mim, que não sei o que, eu falei, cara, eu quero, porque ele estava tentando, eu vi que ele estava usando munições especiais, né, de munição de incendiários, eu falei, eu quero fazer com que ele gaste as munições dele, e aí eu fiquei provocando ele, ele realmente gastou um pouco ele de tiro e tudo mais, só que ele tirou o arco lá com a flecha explosiva, acabou me matando, falei, ah, bom, agora perdeu a graça, vou realmente confrontar ele pra valer, né, e aí o que acontece, ele me matou uma vez, aí eu renasci, e o que a criatura fez? Correu, fugiu, pro posto de viagem rápida mais próximo ali, o de Lagras, e aí, cara, aconteceu aquele negócio, né, às vezes é o destino, às vezes é o alinhamento planetário, eu fui nesse posto de viagem rápida, falei, caramba, qual seria a coisa mais conveniente pra ele, né, pra ele escapar de mim, tentar ou ir pro acampamento, ou ir pra cabana de Moonshine dele, então, eu arrisquei, cara, eu achei que, acho que ele talvez tenha ido na cabana de Moonshine, eu fui pra minha cabana de Moonshine, torcendo pra ser na mesma localização, né, tanto eu quanto ele, escolhêssemos o mesmo lugar pra ser a nossa cabana de Moonshine, e, cara, deu certo, velho, barabim, barabó, assim que eu apareci na minha cabana, lá estava o infeliz, e eu acho que ele ficou em choque, bro, porque eu acho que ele não esperava que eu fosse tão, né, como é que eu posso dizer, Lionel Nilsson, né, I will find you, and I will kill you. But what I do have, are a very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career, skills that make me a nightmare for people like you. I will look for you. I will find you. And I will kill you. E assim, uma vez que você tá ali nos arredores da cabana de Moonshine, você também não consegue dar dano em ninguém, nem sofrer dano de ninguém, então ele ficou ali rodeando um pouquinho a cabana de Moonshine dele, acabou entrando a cabana de Moonshine dele, mandou uma mensagem pra mim, tipo, dando risada LOL, porque realmente, provavelmente foi um choque pra ele, eu ter descoberto o lugar de fuga dele, né, e aí ele tentou me convidar pra cabana de Moonshine, se ela tentou pedir desculpa, qualquer coisa do tipo, né, eu mandei uma mensagem pra ele, primeiro falando, ó, Griefer e covarde, e depois eu falei, cara, você vai lá, me mata, foge, que nem uma puta mal paga, né, essa pelo menos foi a minha intenção, e falei, cara, foi a coisa mais ridícula que eu vi, né, o cara, é o Griefer, eu até falei, falei, cara, você vai ser conhecido como o Griefer mais patético, que eu já vi no todo jogo, cara, é o Griefer que eu nem precisei matar pro cara sair da sessão, porque o que que aconteceu, eu fiquei ali rodeando a cabana de Moonshine, e eu falei, cara, agora você tem duas opções, ou você sai, e me encara, ou você sai da sessão, ou você vai ter que escolher, e o cara saiu da sessão, ele não ficou lá na cabana dele por muito tempo, ou seja, eu consegui expulsar o cara, unicamente pela minha presença, porque eu não precisei nem matar o cara, mano, o cara simplesmente arregou, antes mesmo de começar a parada, eu falei, mano, que coisa ridícula, eu falei, cara, ou o cara é covarde por essência, ou ele não sabe o que tá fazendo, e sempre vai acabar se encaixando, em algum desse estilo, né, esses tipos de Griefer, enfim, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar, mais duas histórias referentes, a Griefer, pra expor a podridão que é esse pessoal aí, esse pessoal, ou que não sabe o que tá fazendo, ou os covardes por natureza, é isso aí, focando por aqui, espero que tenham gostado, e nos vemos no próximo vídeo. E aí, o que é isso aí, o que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí,